A CIDADE NO BRASIL No tempo em que eu nada sabia sobre o mundo E quando eu percebi o que eu devia proteger Sem tempo pra entender porque tudo mudou E eu vou seguir Um novo mundo me chamou Quanto mais luto, me redescubro Sempre a crescer pra poder proteger Com você ao meu lado, eu me refaço E mais uma vez, vamos juntos vencer Quanto mais luto, me redescubro Sempre a crescer pra poder proteger Com você ao meu lado, eu me refaço E mais uma vez, vamos juntos vencer Sinto que não é a primeira vez que eu digo adeus Mas sei que eu vou te reencontrar outra vez Depois de tantas despedidas Você não aprendeu Os nossos laços vencem o tempo E me ajudam a continuar E eu vou seguir E eu vou seguir Pois novamente me chamou Quanto mais luto, me redescubro Sempre a crescer pra poder proteger Com você ao meu lado, eu me refaço E mais uma vez, vamos juntos vencer Depois que vi tudo se destruir Neles me fortaleci E agora eu não vou mais me segurar E juntos novamente Quanto mais luto, me redescubro Sempre a crescer pra poder proteger Com você ao meu lado, eu me refaço E mais uma vez, vamos juntos vencer Quanto mais luto, me redescubro Sempre a crescer pra poder proteger Com você ao meu lado, eu me refaço E mais uma vez, vamos juntos vencer Quanto mais luto, me redescubro Sempre a crescer pra poder proteger Com você ao meu lado, eu me refaço E mais uma vez, vamos juntos vencer Oh 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 O que é isso?